Testando estabilizador no caiaque Raptor Estabilizador da Sailfish Dessa vez com a barra reta de aço inox E olha só galera Estabilizador com a barra reta Ele não encosta na água né Ele fica uns dois dedos aí acima da água Tá com um pouquinho de ângulo de ataque E ali tá a cadeirinha do meu filho né Então pedi pro Davi subir pra eu justamente ver como era que ia ficar O voluntário aí pra ver como era que ia ficar A questão do nível E dessa forma aí O estabilizador não tá encostando na água de jeito nenhum Agora eu vou colocar o Jeremias pra ver como é que vai ficar Olha aí galera Com o Jeremias já E aqui ó Estabilizador tá triscando a água galera ó Tá vendo aí? Tá triscando a água Bota o peso pra cá os dois Vai Davi, bota o peso pra cá Ó Estabilizador na água Ia virar não ia? Ia virar É se for